Fala galera, passando rapidinho aqui antes do vídeo pra deixar um aviso, stream sempre na Azul, o link está na descrição, então ajuda o TK, passa aí, dá um cliquezinho rápido, deixa um seguir ali, que vai tá ajudando bastante a gente a tá aí conseguindo um contrato, conseguindo fazer stream sempre pra vocês, então quer ajudar o TK, quer ajudar o canal, passa aí rapidinho, só clicar ali e deixar um seguir, ok? Vamos pro vídeo! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje estamos aqui de Vlad Mid, velho, bom, Vlad sofreu aí um rework, eu só joguei aí uma vez com ele, mas como eu não tô tendo tempo pra poder treinar com tantos campeões, então os main Vlad aí me desculpem, mas vai ter que ser assim mesmo, eu vou fazer alguns erros, mas faz parte. E vamos aqui, opa, opa, invadir, invadir, sai, 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 pega, 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 opa, não, volta, 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 bom, não fomos invadir, encontramos os caras na nossa frente, mas beleza. Bom, eu queria agradecer a todos que tem aí dado aquela força pro canal, a todos que tem nos dando aquele like, compartilhando, comentando os vídeos, vocês têm sido muito foda aí, têm ajudado bastante aí nessa volta do canal, e quem faz o canal crescer são vocês, então é muito importante aí o like que vocês deixam no vídeo, os comentários, principalmente compartilhar aí nas redes sociais, beleza? Vamos aí, deixa eu só dar uma bisoiada aqui nas skills, como que elas estão, certo. Bom, como eu falei, eu joguei só uma vez com esse novo Vlad, então eu ainda não manjei dele direito, tá ok? Vamos lá. Eu tomo contra uma Nivea, e isso não é bom porque a Nivea aí é um counter do Vlad, pelo menos eu tenho visto no campeonato o pessoal picar a Nivea pra jogar contra a Vlad, então nós vamos ter que ficar meio sussa, sem falar o seguinte, que não adianta a gente, vem cá, não adianta a gente, oi, a gente querer dar o in nela, porque ela vai virar ovinho, aquela coisa toda, vocês sabem como é que é, vem cá, vem cá, é isso, ó. Bom, vocês viram ali que a barrinha vai subindo, e quando essa barrinha chega no máximo, meu amigo, o que fica nervoso, mas não é pouco nervoso não, fica muito nervoso, monstruoso. Uma coisa sobre o Vlad, o Vladimir é um campeão de poke, não é um campeão, aí ó, meu time me carregando. O Vladimir não é um campeão de all-in, não é um campeão que explode, aquela coisa toda. Então, a gente tem que ir pokeando o cara, sempre dando o quezinho na cara do peão, e, opa, não, não era assim que era pra fazer. Tá, tudo bom, vai. A gente vai sugando a vida dele, recuperando a nossa, pokeando, pokeando, e quando der, a gente vai com a vida baixa, a gente vai lá e mata o cara. Outra coisa sobre o Vladimir, que eu vejo muita gente errando, vem cá. Vocês estão vendo que eu dou sempre, que dá, eu vou lá, dou um Q na cara dele, recupero a minha vida, e volto. O que é muito importante no Vladimir, a poça de sangue, que é o W. Vladimir não tem escape, eu tinha que ter vindo de Ghost, eu disse sim na hora, acabei nem, acabei não lembrando. Vim de Ignite. Bom, paciência, o certo mesmo do Vladimir é você vir de Ghost e Flash, porque ele não tem mobilidade. E o W, você tem que usar o W para escape. No caso da Anivia, a gente tem que usar na hora que ela for usar o Stun, esse Stun, na hora que ela for usar esse Stun, a gente tem que usar a nossa poça de sangue. Vamos lá, ficou vermelho, você dá aquela puxadinha, aquela chupadinha no parceiro ali, no adversário, que é pra deixar o cara esperto. Eu gostei bastante desse Vlad novo, tá muito forte, achei que ele tava bem melhor que o antigo. Na verdade, tá roubado pra caramba. E legal que com o Vladimir, que você puxa tanque. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vem cá. Olha o dano, velho, que você dá. Olha o dano que você dá. Toma, toma ali, toma ali. Tá bom. Já tá ficando sem mana, a vida já tá baixa. Vamos ver se a gente consegue transformar ela em ovinho. Vem. Venha. Venha, neném. E aí vamos ver se a gente consegue transformar ela em ovinho. Bom, eu joguei contra alguns Lades, velho. Pra ser bem sincero pra vocês, o negócio foi tenso. Porque o Vladimir, literalmente, na hora que você pensa, você vai matar ele, filho. A barrinha fica vermelha ali, filho. Dá uma sugada, uma chupada de canudinho, rapaz. Recupera toda a vida. Recupera toda a vida. E aí você não tem o que fazer. Vem, vem. Venha. Olha só. Como que recupera a vida. Então, vamos primeiramente agora o item core do Vladimir. Como o item lá dos ancestrais saiu fora. Não tem mais. Então, agora é a semblância espiritual. Principalmente que eu tô contra um AP. E quanto mais vida eu tenho, mais AP eu ganho. Venha, venha, venha. Ai, tomei. Não. Uh. Acabei tomando naquela bodega. Mas, pelo menos, não fiquei estunado. Então, quanto mais vida você tem, sua vida é convertida em AP. E quanto mais AP você tem, mais vida você tem. Nossa, ficou estranho. Pera aí. Vem cá. Toma, Ignite. Toma, 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 toma. Ovinho. Logo do que ela tá debaixo da torre. Não é uma filha da mãe. Tá vontade de vida cheia. Pelo menos, tá sem mana. Uh. Eu não ia ter dano pra poder matar o ovo. Mas, pelo menos, a gente já tirou a passiva da Nib. Que é muito chato. Uh. O que eu tava falando mesmo? Até me esqueci o que eu tava falando. Não, agora eu não lembro. Olha lá. Agora, agora a gente vai puxa. Ai, 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 ai. Ultimate dele não mudou muita coisa. Ultimate dele agora é que você recupera a vida na sua ult. Tá? É bem bacana isso. A Nib já tá com o level 6 também. Porém, ela não tem mana. Vem cá. Vem cá. Ai. Oh. Vai pra lá, tio. Você dá um Clear Wave bacana com o E. O E você pode, você pode não. Você segura, tá? O E segurado até onde você quer que ele conjure. Você pode já apertar e já soltar. É bem bacana. Você pode já ter um dano. Só que aí o dano vai ser menor. Então o dano sempre vai ser maior na hora que tá no range máximo. Ok? Vamos lá. Voltar à base. Vamos começar a puxar o primeiro item. Vamos começar pelo Semblante. Ahn... Vamos começar pela capa? Ou pela vida? Ahn... Vamos começar pela vida porque dá redução de tempo de recarga. Vamos lá. Ó, vocês podem ver. Opa. Pink aí. Boa. É... Sempre importante a gente vir com uma pink. Ele vai empurrar pra torre. Maravilha. Vai botar a base, fazer o primeiro item dele. E a gente tá... Sussa por enquanto. Bom. É... Lembrando. Eu tô tentando fazer stream pelo menos uma vez na semana aí. Lá na Azubo. O link tá aí no comecinho do vídeo que eu coloquei. Eu acho que eu vou colocar. Se eu não esquecer. Eu coloquei. Se eu esqueci. Vocês estão falando agora então. Então é importante essa força de vocês aí. Ver se a gente consegue um contrato com a galera lá. Vai ajudar bastante aí o canal. Ok? Deixar uma ward. Deixar a nossa pink aqui no mato. Aí. É importante você sempre ter essa visão. Pra você poder ficar protegido ali completamente de ganks. Certo? E aí você se mantém sempre desse lado do mapa. Bom. Como eu disse. Essa é a segunda vez minha jogada de Vladimir. Então se você tem alguma coisa pra me falar aí. Pra ajudar. Na minha gameplay. Eu vou agradecer. Muito. Ok? Toma. O sangue está engrossando. Nossa. Até me empolguei. Vamos lá. Ei, timo. Essa nível está com bastante medo, cara. Podia estar me pokeando pra caramba. A gente está quase sem mana. Olha lá. Ela está usando o E dela sem... Vem cá. A chupadinha. Como vai, velho? Opa. Toma ultimate. Vai. Hum. Não vai dar. Estourou. Olha lá. Recuperou uma vida. Aquela recuperada de vida ali foi da ultimate. Vamos lá. Nós já estamos de vida quase cheia de novo, velho. Cara, muito roubado esse novo Vlad, velho. Eu curti, sinceramente. É que tem sido muito banido. E como eu só jogo modo alternado, eu não jogo livre escolha. Então o pessoal está banindo bastante. Está até difícil de jogar de Vlad. Acabou o nosso ward. O jungler dele, opa. Vem cá. Toma uma puxadinha. Acho que ele foi pegar o Blue. Provavelmente foi pegar o Blue. Eita, clã. Calma. É, foi pegar o Blue. Ah, eu queria dar uma sugadinha de canudo, mas não deu. A botlane está perdendo? Ah, nossa... Nossa, a Caitlyn morreu. Opa, vai para lá. Boa, boa. Dez. Ai, puta. Tomeu outro aumento, velho. Como pode? Opa. Deu um pequeno erro aqui na gravação. O BS acho que deu uma travada. Bom, vamos voltar aqui. Eu dei essa cortadinha aí que eu dei foi porque travou o BS aqui, galera. Bom, vamos lá. Vem cá, tia Níbia. Ai. Oh. Cara, é muito beijo. Opa, 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 opa. Olha o Rengar ali. Sai. Rengar Bot. Rengar Bot. Rengar Bot. Vai para lá, tia. Vem cá. Vem cá. Nossa, ovo de novo, velho. Essa passiva já voltou. Não adianta. Não tem o dano para matar ela. Sem chance. Flechou, flechou, flechou. É a segunda vez que eu mato a Níbia e não mato, velho. Está louco. Boa, clã. Ei, não tão bom assim. Ai, haha. Olha como vai. Vê se está gostando da partida do meu ADC, velho. Joga demais. Joga muito. Vamos botar a base, vai. Pô, 1.600, cara. Não. Vamos fechar o semblante primeiro. A Níbia saiu daqui mesmo, então. Olha só. A chupada. Ui. 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 Bom, acho que agora está bom. 1.600 já dá para a gente fechar o nosso semblante de cara. E aí já vai ajudar bastante aí na cura. Pelo menos aquilo que você gastar para soltar as skills vai ser retornado aí. Praticamente não vai ter custo nossas skills mais. Pegar um potezinho. Partiu. Opa. Não. Opa. Bela ult, velho. Não, não. Morreu. Ou não. Ou não. Olou. Como vai? Eita vida, esse meu time, velho. Me carrega. Me carrega, amigo. Vamos dar o nosso mid. A Níbia está miada. Isso foi um misclick absurdo. Tudo bem. Fala para ninguém não, porque ninguém precisa saber. Não era para ter usado essa poça de sangue ali. Ah, vamos lá. Cadê o Rengar? Cadê o Rengar? Nós estamos sem flash e sem poça. Então você automaticamente tem que recuar. Enquanto você não tem nenhuma forma de skip, não tem como você ficar avançado. Não tem o Ward. Só tem a... Opa. Só tem a Pink ali só. Nossa, o Vladimir agora parece que fez outra coisa. Tudo bem. Será que o Ná consegue alguma coisa no bote? Todo mundo está lá. Eita diacho. Não. Olha aqui. Toma, Letia. Vem, 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 vem. Toma ult. Vem. Vai, 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 vai. Ah, não. Boa, 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 boa. Vai, sai, 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 sai. Ajuda, clã. Ajuda, clã. Periquito. Olha como vai. Olha como vai. Ihu. Sai, 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 sai. Vai chupadinha. Vai chupadinha. Chupadinha. Ó. De canudo, mano. Olha esse semblante, velho. Esperando vida pra caramba, mano. Caramba, galera. Meu BS está dando umas travadas meio retardadas, velho. Bom, vamos lá. Ai, tomou. Bom, leva a torre. Boa. O BS está dando umas travadas muito bestas, velho. Não sei o que está acontecendo, não. Acho que a minha placa de vídeo não está muito boa. Bom, vamos lá. Três killzinhas pra nós. Nossa. Coisa está ficando boa. Ah, Vanny, aqui. Ó o nick do cara. Olho no lance. Boa, bom nick. Pô, o cara está... O cara está jogando... Não estou entendendo essa anívia, velho. Ele está jogando a ultimate, só que não está jogando em mim. Ai, sai pra lá. Vamos farmar isso daqui. Para a gente poder ir base. Olha, ganha um red ainda, velho. Ah, é no meu timo, velho. Nunca duvidei, velho. Nunca acreditei, mas também nunca duvidei. Bom. Bom, agora nós vamos base. Vamos base. Vamos base. Ah, o que nós vamos fazer agora, velho? Protocinturião 01 Hextech. Meu pai amado. Olha o nome. Olha o nome que os caras deram com o item. Esse item fechado fica muito bacana. Você dá um pulinho para frente. Soltando um dano em área ali. Dando lentidão. Eu achei bacana, cara. O nome é que os caras judiaram. Margaram o feio no nome. Mas o item ficou bacana. Para campeão que não tem mobilidade. Já dá uma boa ajuda. Oh, valeu. Valeu por segurar os minhas para mim. Agradecido, amor. Hein? Ui, canudinho. Tamo indo, tamo indo. Ah, o dragão não nasceu ainda não, velho. Foi na falta. Vamos por Hamid, então. Ia. Olha só, velho. O clear wave desse negócio, mano. Cara, fica muito bacana. Fica muito forte. Pega. Pega. Nossa, a Nívia fechou o próprio companheiro ali. Foi isso? Foi. Vem, venha. Venha. Venha, Tinkerbell. Opa. Olha o... O Lazaro é entultado. Onde que ele vai vir? Não veio. Perdeu a ult. Só vem, filho. Vem. Vem. Só vem. Só vem, monstro. Ihuuu. Vem em mim. Vem cá, Tchavania. Pô, se eu soubesse que ele ia lutar, não tinha nem... Se eu soubesse que ia lutar, não tinha nem gastado meu flash. Tem alguém aqui? Tem. Tem uma ordinária. Pega, pega. Vem, vem, vem. Não. Pra cá. Ah, velho. O cara voltou, mano. Larga. Larga o meu suporte. Larga o meu suporte. Essa sereia é minha, filho. Tem dono já. Olha que bicho roubado, mano. Eu nem sei jogar com ele, velho. Mas também a Nivea ali tava bem... Acho que ela nunca tinha jogado de Nivea, não, velho. Opa, vem cá, Tinkerbell. Fada Tinkerbell. O cara ainda tá com o nick. É o nick do cara ainda por cima, velho. Pou. Vem, deixa eu dar uma chupadinha. Só uma chupadinha. Ah. Cuidado a descer. Aí, ó. Olha como vem. Tá, vamos sair fora daqui. Nós já ficamos demais, já. Olha o nosso dinheiro. Como que faz. Tem um caipouco de novo, velho. Ah, bacana que esse item ainda é tão caro, velho. Bacana, gostei do item. Vamos lá. Fechar a bota da rapidez, já que nós estamos sem escape nenhum. E agora eu vou com o Relay. Zônio Liandres, cara. Cara, eu acho que eu vou, mas eu vou começar puxando pelo... Pelo AP. Vou com o Relay. Dei da lentidão dos caras e tal. Ah, é o itemzinho aqui, chique. Bacana, 40 segundos de CDR. Bacana, bacana. Gostei do item. Não tinha feito ainda não. Kill'n Spring. Vamos, se calhar levaram. Top? Foi. Vamos lá. Tem 3, 1,5. Vem, tia. Nossa, olha o dano que isso dá, velho. Olha o dano que nós demos na Tinkerbell. Vem cá. Ah, não vai morrer, mano. Flechou. Ah. Cachora. Ai. Você não. Você não. Sai, 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 sai. Nossa, não tem como sair, velho. Ah, ferrou. Merda. Agora, abusei da coisa, né? Nossa, olha essa ult, velho. Pegou na hora. Boa. Mata. Ah. Ah, esse time como vai, velho. Ah, esse time como vai. Oh, eu queria fechar meu bastão. É necessariamente grande. Ui. Olha, velho. O cara fechou a passagem dos caras ali mesmo, velho. Que louco. Vamos lá. Será que não é pé aquele blue ali, velho? Eu gastei esse negocinho aqui e fiquei sem nada. Aquela hora me feri. Se eu tivesse com ele, dava pra escapar. Eu acho. Boa. Até minha Nami tá afidada. Vamos lá. Vamos no blusinho. Pegue aquele blusinho ali. Valeu. Blusinho nosso. Que delícia. Que delícia. Só vem. Vamos puxar esse mid aí. Pega. Nossa. O cara jogou o Spoon no meio de todo mundo, velho. Nossa. Levou ele pro time deles, velho. Oh, oh. Oh, oh. Venha. Ai. Virou o ovo. Sai, tia. Vem ovinho. Agora. Como que faz com esse Vlad? Tem um Rambo ali. Nossa. Regeneração de vida, velho. Só de ficar parado. Regeneração de vida, cara. E sem usar skill, mano. Cara, você vai morrer, velho. Toma. Ah, não vai dar pra matar. Filha da mãe não pegou. Não consegui chegar a tempo. Ui. Aê. Só leva. Nib já era. Vamos lá pro bot. Barão? Não. Puxar bot, velho. Puxar bot. Boa, boa. Nossa. Tem um time nervoso, velho. Pergunta se esse time tá bom, velho. Tá bom ou não? Venha. Cara, ficou muito chique esse erro do Vlad, velho. Eu curti, mano. Dá uma pena que se o Coisaim monstro tiver um na frente, ele não pega no de trás. Ele não pega subsequente. Então também ia ser roubado pra caceta, né? Opa, meu. Meu, Tia Vânia. Ó. Ó. Ó o frenesinho do Vlad. Caraca, dois cai e pouco de novo. Aí eu vou botar a base, velho. Segura aí. Comprar um bastão. E um cinto do gigante. Perfeito. Tudo que a gente precisa. Tadinha, acho. Nossa, entrou na ult. Morreu. Boa. Ah, agora eu falei. Pensei que tinha andado, não deu não. Vamos lá defender. Caramba, velho. De novo meu BS travou, velho. Preciso olhar depois e ver o que é isso aí. Vamos lá. Dá uma travada besta. Eu tenho que parar de gravar e voltar a gravar. Vamos lá fazer esse arombeijo. Só o dano do velho. Opa, opa, opa. Opa. Vem cá. Foge não, bichinho. Foge não, bichinho. Ai, tem uma Vânia. Ai, não dá. A Vânia junto, não. Não dá mais que ela bate porcentagem de vida, cê é louco. Valeu, tio. Tá, galera, brigando de novo. Essa barreira aí. Muito bem colocada. Diga-se por sinal. Vou pegar aqui o negocinho do Skarner. Sério, a gente achei esse negócio meio inútil, mas enfim. Vamos lá, gente. O brindor do meio está aberto já. Puxar as outras rotas. Venha. Venha. Ah, que bicho chato, velho. Muito besta, velho. Safadinha aí. Ui. 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 Vixe, morreu. Boa, garoto. Boa. Ah, não. Vai, vai, vai que dá. Vai, Skarner. Não, não dá, não. Larga, vamos para a torre. Vamos levar a torre que não ganha mais. Já leva essa T2 já. Já está caída já mesmo. Boa, time. Ai. Ai. Usei meio que no atraso ali. Uma espadinha não sei, vem cá. Fada da Tinkerbell. Olha o que os caras me colocam, velho. Está todo mundo aqui no bot. Ah, vai entrar lá no meio. Então vai ter... Tem dois aqui. Bom, vamos estar empurrando então. Me largaram que não é pota puxar. Vladimir Split Push. Essa é nova. Ah, estão tudo... Ah, agora desceu a DC que foi me parar. Nossa, mãe. Olha esse dano, velho. Foi meia vida da Tia Vanya, velho. Isso foi um crítico mágico. Não tem nesse jogo, mas... Seria um crítico mágico esse. Está louco? Cara, está muito retardado o Vladimir, velho. Sério. Está muito retardado. Vem cá, Tinkerbell. Vamos brincar. Ah, logicamente chegou a Vanya. Boa, gastou exaustão. Estou exaustada. Eita, sai. Tem três aqui comigo. Tem três aqui comigo. Leva aí em cima. Leva aí em cima, clã. Sai, sai, Fadinha. Sai, Fadinha. Sai, Fadinha. Toma. Ah, não, 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 não. Sai, 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 sai. Olha o tamanho dessa Vanya. Vamos matar você, então, pelo menos, vai. Ui. Ui. Ah, não, velho. Onde aí, hein? Nossa, misturou, cachorra. Ah, mano. Que saco, velho. Ela misturou na parede. Aí, ó. Me matou no 2x1. Fica mandando interrogação. É, menino criado por vó, velho. É. Não tem outra coisa pra dizer pra um cara desse. Não quando tem que ter criado por vó, velho. Tem essa falta de autoestima. E agora, Zônia ou Leandre, velho? Leandre também, nossa, ia fazer um regaço do Leandre, né? Ai, meu Deus do céu. Um time de meninão criado por vó, velho. Olha isso. Bom. Sem comentários. Vamos lá. Acho que eu vou fazer Leandres, velho. É, bom de Leandres mesmo. Leandres vai ficar show. Ele vai incinerar os cards, a apresentação mágica vai ficar chique. Aquele drag voltando. Esse blusinho é nosso. Os carnes já caiu. Tá ali parado. Oh, que beleza. Coisa boa. Isso aí é fair play, isso. Vou empurrar esse bot aqui. Ainda não é fazer aquele drag. Tô. Nossa, mano. Bem agora que acabou com o MKI. Nossa, tá dando dano demais esse E, velho. Tá louco. É, os caras tão barão, velho. Os caras foram barão. Certeza. Não, não foram. Quer dizer que tinham ido. Putsch, Kerbel. Ah, vem cá. Ah. Vem cá, tia. Meu. Ah. Nada. Ele me deu um KS, velho. Então vai. Só vai. Vai, clã. Meu. Você é meu. Não estou mais a KS, não. Vamos levar esse Nib. Levar Nib. Nib, 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 Nib. 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 Agora dá para levar drag. Tem dois mortos dele lá e o nosso jungle caído. Que beleza. Bela hora para cair. Ai, que sono. Nossa, eu estou morto de sono. Mas está bom. Vamos lá. Só leva o drag. Para quem não sabe, estou trabalhando das oito da manhã às dez da noite. Então está meio tenso para fazer vídeo. Tem que fazer vídeo depois que chega em casa. Está cansativo para caramba. Vamos lá. Está dando bom. Está dando bom. Vou pegar um blusinho. Nossa, está dando muito dano esse E, velho. Não é pouco dano, não. É muito dano. 2K. Ah, eu digo que agora a gente tem que fazer pressão porque estamos com um A menos. Ai, ai, ai 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 Nenhum homem ia ser difícil ele matar Ainda mais fazendo Rengar Tanque Nossa O cara fazendo Rengar Tanque Bom Bom, eu não sou muito fã. Enfim. Engar para mim tem que ser assassino, mas... Pou! Não briga, não briga. Não briga, clã. Não briga. Só deixa eu levando aqui. Não briga. Vé, esses caras só enrolar ali, galera. Só enrola os caras aí, galera. Boa! Vamos, 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 vamos. Enrola os caras aí, não deixa os caras voltar, não. Só enrola os caras aí no meio. Olha como que vai essa torre. Os caras querem fazer Baron, velho. Não tá, eu vou levar a torre, mano. Vladimir Split Push. Tá errado isso. O certo era o top. Que estaria de TP fazendo isso, né? E eu tô lá na briga, mas... Só vai. Vai de mim. Vai de mim. Ai! Vem cá, tia Nívia. Venha! Ah! Fugiu, fechou. Só leva, só leva, só leva. Só leva, boa. Acho que não dá pra levar o jogo, não. Não, voltou todo mundo já. Nossa, velho, o cara tá com resistência pra caramba. Ai, deu ruim, deu ruim. Ai, virou o ovo, velho. Mas que minhaca. Não mais dá pra fugir. Ah! Esse ovo da Nívia é muito chato, cara. Ah, fechamos o Lianas de cara, mano. Vamos com o Zônia. Último item, Zônia. Deve ter feito esse Zônia já, né? Mas, tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos levar top agora. E dar a Didi. Os caras estão indo no Baron. Caga aí, meu amigo. Caga aí. Os caras usaram o lente. Vão te enxergar. Usaram o lente. Sai, sai, sai. Sai, sai. Engraçado. Olha o Baron. Os caras estão fazendo o Baron, velho. Olha o Baron. Ah, não tem nem o que fazer. Zero Baron. Sem Django, mano. Não tem como contestar, cara. Sem Django é complicado. Vamos lá no top. Mas mesmo assim, os caras estão com o Baron, mas tem duas rotas com o Super Minion, então... Nossa. Que vontade de fazer. Valeu. DKS na co-ramina do cara, velho. Que merda. É um Padovan, então tá tudo certo. É, o inibidor vai nascer daqui a pouco, do meio. Impressionado. Impressionado. Nossa mãe. Olha o dano que dá. Ah, o bot voltou, verdade. O bot. O mid voltou. Nossa, eu tô... Não sei se eu tô com sono, velho. Tá foda. Bom, o suporte chegou aqui pra dar um cover. Nossa, esse cara tá com resistência pra caramba. Caramba, o cara fez resistência, velho. É, agora o clã chegou. Ah, pega, 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 pega. Pega a tartaruga. Pega a tartaruga. Ui. Chegou o regar bolado ali, velho. Vania tá levando o bot, mas tem um. Então tá de boa. E o nosso jungler nada, velho. Que isso? Ô, louco. Nossa, essa ultimate, mano. Ah. Aê, voltou. Aleluia. Agora vai. Ai, 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 ai. Toma. Toma, ali. Toma, ali. Nossa, a Vania, cara. A Vania levou T1, T2 e tá indo na T3, mano. Como assim? Nossa, leva. Vai, leva, vai, bate, bate, filho. Nossa, morreu. Nossa, mãe. Saiu vivo aí do time, cara. Bom, esse é nosso, pelo menos, tá fazendo a festa. Vamos pro IceMid aqui de novo. Olha só a recuperação de vida disso, cara. Muito forte, cara. Você ganhou um frenesinho, você fica mais rápido na hora que... Ai, ai. Olha o Rengar. Olha o Rengar. Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Só vai. Só pega ele. Mata ele, mata ele. Boa. Aê. Nosso. Nossa, essa ultimate, velho. Essa ultimate, vou te contar, hein. Vai voltar o inimigo do bot agora. Bom, fechamos o zone. Full build. Agora só falta... Oi, Elixir. Aê. Ai, galera, desculpa. O sono tá feio. Vamos lá, vamos lá. O sangue está engrossando. O sangue está engrossando. O sangue está engrossando. Nossa. Nossa, prendeu, velho. Prendeu. Duque, esse cara tá com uma resistência do caramba. Vai. Só vem, clã. Vânia. Boa. Só no estouro da ult, velho. Onde você vai, empolgado? Se empolgou. Rengar se empolgou no meio de três ali. Só vai, só vai. Só leva. Vamos pro Didi. Matamos o três. Morreu só o Skarner. Perfeito. Boa. Leva outro inibidor. Vem cá. Vem cá, Tinkerbell. Deixa eu dar uma chupadinha. Nossa, tomei o stun, velho. Filha da mãe. Boa. Já leva top. Leva tudo, clã. Ai. 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 Nossa, morreu. Nossa. Opa. Olha só o dano do E, velho. Toma. Vai. Ah. Está brincando. Sai, 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 sai. Sai. Ah, estou morto. Ou não. Ou não. Como vai? Ah, vou morrer. Vou morrer. A base nos caras, derretida. Segura a base, tio. Segura a base, nosso Super Minion leva. Bom, eu estou full build já. Eu devia... Bom, eu tenho a apresentação mágica da Leandro. Já que a minha bota eu fiz da rapidez. Mas bem que eu já vi Vlad fazendo bota de resistência mágica e tal. Só que provavelmente o cara estava perdendo a lane. Então, eu acho. Na verdade, não sei. Não sei. Ah. Vamos lá, clã. Só dar GG agora. Boa. Pegar o blue. Declare a ação. Tá. Lixo ir comprado. Fazer barão. E dar GG. Vamos lá. Os caras estão segurando a rota. Só vai. Aí, ó. Pega essa... Esse ovo aí, ó. Esse periquito. Bela outra. Pega o periquito mesmo. Periquito. Periquito. Vai na Vânia. Vamos na Vânia. Boa, ult. Linda. Só faz barão. Faz barão e boa. Vou ser feliz. Go, 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 go. Nossa, eu que peguei, velho. Eita, smite calibrado, velho. O smite tá calibrado, meu diângulo, mano. Vamos lá. Vamos pro GG. Só vai pro GG, clã. Nossa, o tamanho da barreira da Nívia. Deixa eu chegar. Deixa eu chegar pra foto. Deixa eu chegar pra foto. Aí. Pronto. Agora pode é GG. Nossa, mano. Tá dando muito dano isso aqui, velho. GG, clã. GG. Bom, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Compartilha. Não esquece de passar lá. Tá dando muito dano isso aqui, velho. 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 Tá dando muito dano isso aqui, velho.